Às vezes eu acho que eu venho aqui só fazer um papel com vocês, né? Qual é esse papel, Thiago? Gente, nada tá decidido, o jogo não vai ser fácil. Mas eu confesso que até eu nesse jogo contra o Bahia, eu tô entendendo que o Atlético tá ali com uma classificação muito bem encaminhada. Cara, óbvio que não tem nada definido, são 180 minutos e a vantagem do Atlético nem é uma vantagem tão grande. Mas, pô, vamos ser sinceros, o Atlético tem mais time, cara, o Bahia é um adversário de Série B. Eu acho que no primeiro jogo, o placar poderia ter sido muito maior, o desnível entre as duas equipes ficou bem claro. Então, óbvio, o Atlético tem que entrar e jogar sério. Acho que o time do Filipão em Copas, ele nem se permite entrar com salto alto ou qualquer coisa parecida. Mas também vai ser um jogo, eu acho que num ritmo diferente do que a gente vem tendo, né? Porque o nível de enfrentamento do Atlético, pelo menos nas últimas semanas assim, foi bem alto. Palmeiras, Bragantino, Goiás pelo Campeonato Brasileiro, dois confrontos contra o Libertar pela Libertadores. Então, não tô falando que vai servir de descanso, não é isso. Mas, quando você baixa um pouquinho o ritmo, eu acho que a gente pode até esperar algo diferente do Atlético, né? Não um Atlético que vem se comportando de maneira tão ferrenha sem a bola. Um Atlético que tem um pouquinho mais a bola, ataca um pouco mais. Não tô esperando 60, 70% de posse de bola. Não é o jogo do Fernando Diniz, que eu vou ver com o Luiz Felipe Escolari, mas um jogo assim, um pouco mais agressivo. Como o Atlético já tô contra Caracas em casa, como o Atlético já tô contra Bahia em casa. Sabe? Jogos ali que o Atlético conseguiu ter a bola, botar os 10 jogadores no campo de ataque e girar jogo até buscar o espaço. E deu muito certo, né? E deu muito certo. O Atlético vem numa sequência bem legal. Então, dentro de casa, se eu não me engano, mais de 10 jogos de vencibilidade, ou 10 jogos de vencibilidade, e todos fazendo gol. Então, se o Atlético fizer um gol, vai ficar ainda mais difícil pro Bahia. O próprio Bahia sabe, cara. O próprio Bahia sabe que seria difícil se classificar, né? O Bahia é um time que deve subir. Acredito que suba. Eu não tenho nada contra o Bahia, apesar da torcida do Bahia ter muito contra o Atlético, mas é jogo pra se impor tecnicamente, né? Existem alguns jogos que o melhor time, ele precisa ficar claro ali. Mas vou falar um pouquinho do time que tá escalado. Vou pegar a ajuda aqui do meu celular, pra gente ver a escalação que é sempre competentíssima. Munique Vilela, ela trouxe aqui pra gente entender qual vai ser o time, né? Mas vai ser Bento. Bento no gol, obviamente Bento no gol. Não tem ninguém ali, né? Parece que o time, ele não... Parece que o time, ele não... O clube não confia no Anderson. Pelo menos eu não acredito que o Anderson seja utilizado. Sabe? Eu até queria ver, mano. Eu até queria ver a gente contratar um goleiro. Por que não utilizar o cara? Mas vamos lá. Bento no gol. Kelvin na lateral direita, voltando, né? A gente tem o Orejuela tendo uma sequência aí. É aquilo. O que o Orejuela entregou, o Kelvin não pode entregar. E o que o Kelvin entrega, o Orejuela não pode entregar. Pedro Henrique e Nico na defesa. E Abner na lateral esquerda. Hugo Moura, Eric Terence, Canob e o Pablo de volta. Importante. E o Pedro Rocha. Porque o Pedro Rocha joga as Copas, né? Então, seguinte. Vamos conversar. Começar no gol. Eu acho que o Bento, ele precisa se provar um pouquinho na bola aérea. Debaixo das traves, acho que vem bem. Acho até pela estatura dele, pelo condicionamento físico do Bento, que é um goleiro fisicamente muito forte. Ele poderia ajudar a gente nesse momento complicado de bola aérea. Não que ele não saia em nenhuma, mas acho que ele pode ser realmente ativo. O goleiro, porra, chega a 4, 5 metros, sei lá. Sabe? A partir do momento que ele salta. Então, se você pegar o comportamento de Courtois, se você pegar o comportamento de manhã, goleiros muito altos do futebol europeu, eles têm esse costume, né? De estar sempre ajudando ali, ainda mais quando o time tem esse problema. E o Atlético hoje tem esse problema da bola aérea. Nas laterais, tem sempre uma esperança de apoio muito constante e de uma qualidade de jogo, de uma fluidez de jogo com o Kelvin e com o Abner. A gente viu nos outros jogos o Kelvin dominando o corredor e o Pedro Rocha fechando para virar uma espécie de segundo atacante e fazer uma dupla com camisa nova, seja o Vitor Rocha, seja o Pablo. Eu quero entender como vai funcionar. Se vai ser o Canóbio pela direita, fazendo esse mesmo movimento e deixa o Pedro Rocha na esquerda, uma posição que o Pedro Rocha já jogou e eu acho que ele gosta de jogar por ali. Ou se vai ser o Canóbio com o pé invertido. Alguma situação que a gente já viu ali contra o Palmeiras. O Canóbio jogando com o pé invertido para trazer essa bola para dentro e buscar o arremate. Quero entender, mas de qualquer forma, o Kelvin é um cara que aparece mais no apoio. Num jogo que o Atlético provavelmente vai ter mais a bola do que vem tendo. É natural que você busque um jogador que suba mais, que te dê mais opções no campo ofensivo. E o Kelvin, esse jogador, ele vem num momento legal. Sabe, o próprio confronto contra a Bahia do Kelvin foi muito bom. O Kelvin faz o cruzamento da classificação para a Libertadores. E o Abner é um pouquinho diferente, né? O cara que inclusive no lance ali com o Abner sai o pênalti do jogo contra o Goiás. Mas um lateral que fica mais um pouquinho. Ativa muito o ponta que está do lado dele para botar esse ponta no contra um. Então, um cara mais organizador, um cara mais do apoio. Mas um cara que qualifica a nossa saída de bola. Um cara que dá uma fluidez interessante. E diferente do que estão falando defensivamente. Dá uma sustentação ali contra o Bahia no jogo de Salvador. Bahia tentou atacar muito pelo lado direito. Conseguiu pouca coisa com o Abner, né? Na zaga, essa questão da bola aérea fala mais alto agora. O companheiro não vai ser o Matheus Felipe, vai ser Pedro Henrique. É Nico, sabe? O Nico é um cara menos físico, mas um cara mais rápido. Um cara com uma saída de bola melhor. Junto do Pedro Henrique ali. E eu acho o seguinte, cara. Quando você vai jogar e precisa resolver algumas questões. Você não vai resolver essa questão da noite para o dia. É um processo. E você começa a resolver essas questões contra times mais acessíveis. Então não vai ser da noite para o dia que o Atlético vai ficar bom na bola aérea. Mas até o jogo contra o Estudiantes. É de jogo em jogo que a gente quer ver pelo menos uma melhora, né? Então assim, acho que o jogo contra o Bahia é um jogo importante. Porque você vai ter ali um enfrentamento dos nossos zagueiros com o Rodalega. Que é um bom atacante. Atacante experiente de Premier League. Mas também é um bom jogo para a gente começar esse processo de melhora. Na volância, você vai ter novamente Eric e Hugo Moura. Eu acho muito foda quando a galera tira algumas conclusões. Depois de jogos bons da Ducla, né? Eric e Hugo Moura foram bem contra Bragantino. Eric e Hugo Moura foram bem contra Palmeiras. Acho que podem ir bem novamente. Me incomoda um pouquinho não ter esse segundo volante. O que é mais cita. O que é mais crista. Ainda mais no jogo onde a gente vai ter mais a bola. Mas o Eric é muito importante também nessa questão do jogo aéreo. É nosso volante que tem a melhor média de rebatida. Hugo Moura vem sendo um ponto de equilíbrio muito forte do dia. Que a gente viu contra o Goiás como ele entrou e melhorou. E é um Hugo que vem melhorando ao longo da temporada desse jogo com uma bola. Sabe? Cada vez mais estável desse jogo com uma bola. Então, a dupla de volantes ali que eu acho que pode entregar. Torcer para o Christian voltar o mais rápido possível. Até porque daqui a pouco vai ter o Fernandinho disputando essas vagas, né? Do meio para frente você vai ter um quarteto de Terence, Canóbio, Pedro Rocha e Pabllo. Acho legal você ter Terence e Pabllo de novo. São dois jogadores que se entendem bem. O Pabllo é uma espécie de porto seguro para esse time do Atlético. Muita bola vai nele. Ele recebe essa bola. Seja bola longa ou seja mesmo no campo de ataque, recebe essa bola. Consegue fazer um pivô para o Terence vindo. Abre muito espaço para o Terence. Acho que o Terence vai precisar ser mais meia do que atacante. Levando em consideração que ele seja um meia atacante. Pegar essa bola mais no pé dos volantes para tentar achar um espaço. A gente vai precisar desse lado com o instrutor do Terence que existe e é muito bom. É o cara que mais criou oportunidades para o Atlético ao longo da temporada. Pelos lados do campo. Tem essa dúvida do posicionamento. Se vai ser um Canobio por um lado. Se vai ser o Pedro Rocha pelo outro. Que vai ser o Canobio pelo lado. O Pedro Rocha pelo outro. A gente sabe. Mas qual vai ser o lado de quem. O Canobio vai ser sempre muito importante nas transições. Tirar o time lá de trás. E é um cara que tem esse pulmão, sabe? Para fazer toda essa mudança de fase. Tirar o time da fase defensiva e botar o time na fase ofensiva. É um cara que precisa melhorar nesse último terço. Ser um pouquinho mais agressivo. Ter um pouquinho mais coragem. Sabe? Eu acho que esse jogo com o Pablo pode até ser interessante. Para o Pablo ser uma referência para cruzamentos. Para o Pablo ser uma referência para a tabela. O Canobio buscava muito uma tabela de pivô com o Canário Álvares no Pé-Rol. Já o Pedro Rocha. Um cara mais posicional. Sabe? Quero ver o posicionamento do Pedro. Se vai ser esse cara da amplitude. Ou se vai vir para dentro. Até mesmo pensando no Pedro pela esquerda. Pela essa qualidade de fase. Por essa qualidade técnica. Acho que tem tudo para ele se entender bem com o Abner. Sabe? Então assim. A gente ainda tem boas alternativas no banco. Como é o caso do Romulo. Como é o caso do Pedrinho. São dois jogadores que eu também estou curiosidade de ver. Acho que vem em uma boa levada. E assim. Acho que o Atlético tem tudo para ganhar no Bahia. Acho que a gente tem toda a condição para construir um bom placar. Só acho que a gente precisa ter tranquilidade. Respeitar o adversário. Que é fundamental. A gente tem um treinador extremamente culpeiro. Que precisa mostrar um pouquinho mais de repertório ofensivo também. A gente precisa ameaçar mais o Bahia do que a gente fez contra o Goiás. Mas pelo menos a minha expectativa é de classificação. Aí a gente vê o que acontece nos outros duelos. Deixa os caras se matarem lá. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Forte abraço. Tchau.